Música Eu sou a minha Vilma, sou aqui de São Paulo, faço parte da Rede Feminista de Economia Solidária da ANSOL, que é a Associação de Mulheres da Economia Solidária Feminista e a nossa discussão com as mulheres da rede é dar para elas empoderamento que às vezes elas estão na construção, elas fazem o produto, mas aí elas não sabem como comercializar, e aí são as mulheres que fazem, mas são os homens que vão para a feira vender, são os homens que tomam conta do dinheiro, e a economia solidária A economia solidária vem dar para elas esse empoderamento também, delas comercializarem o produto, delas estarem à frente, e não só fazer o produto e os homens ir lá e vender Música 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 Música